Agora a gente fala de Ipatinga, né? Na cidade, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem com várias notas falsas. Somadas, o valor ultrapassa os 13 mil reais. O homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Ipatinga, onde foi autuado em flagrante delito e encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam para identificar a pessoa que fabricou as notas de moeda falsa e as forneceu ao homem que foi detido.